O Oco de Ages O Oco de Ages Acibi Acerca e A vida Ombro e a vida Acerca 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 é outra skill que aparece ali. Deve combinar. Não sei se aqui pegar assim, iria ser muito bom essa skill. O cara mandou zap do nada mano Cara, ultimamente meu whatsapp ta mais parado que só tem teia de aranha aqui mas faz parte né chance de magia menos 15 não, põe a da sereia melhorada melhorar essa skill da sereia ai humm isso aqui ta com esses movimentos, é bom hein humm 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 Minha flote preferiu um cavalo Justo, só não põe um cavalo porque O whatsapp é meio que pra trabalho também Tem que ter a minha carinha lá, senão você vai falar Quem é esse maluco aqui, viu? Distrito já ali... Desaparecido na Floresta Amazônica A população junto com os povoados está sumindo gradativamente Além de esquiguetos, distritos inteiros são abandonados A única pista deixada para trás Deixada para os cidadãos que restam É um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou um portão próximo Ok Aqui vai estar dando atenção pra caramba, né? Então vem até aqui primeiro A gente vai até a barragem doente ali, velho E pilhar essa bagaça A floresta o deseja Será que alcance? Eu compartilho a floresta Certinho Vai lá Reverso, boa noite, velho Bom descanso aí, valeu pela presença Preciso de mais cinquenta escravinhos Quer dizer, sacrifícios Um dos dois turnos A gente chega no breve ali Aquele ícone ali está igual ao dos escravos dos elfos negros Assim Assim, me corrija se eu estiver errado, mas Eu não tinha feito paz com o Noctilus Como que sumiu a paz? Do nada Do nada Mano Que que é isso? Todo mundo me odeia, velho A frota terrível A frota terrível Convidou elfos nobres para lutar contra caminho, velho Cara, isso não faz sentido nenhum, velho Eu queria muito achar um mod que impedisse isso, velho Não faz nenhum sentido, velho O Senhor só oferece morte Não vou nem falar nada aqui, olha Que incrível Se quiser atacar no próximo turno, eu vou ter que ir em marcha ali Eu refuso O cumprimento de árvores Você não pode me compelar Lady of the Azraim Você me precisa? Ah, pediu paz pra declarar a guerra Porque se eles não estiver em guerra Não tem como eles convidar a facção de baixo A declarar a guerra em mim Então tem que vir de algum lugar aí A desculpa Mesmo o Master Não poderia O Bola do Pânico aqui não vai esquecer Segurar os caras em Oxil Talvez em Itza só Itza tá mais defensível Agora aqui em Oxil tá muito lixo Sai daí, bola Cala Sai daí, que a cidade nem é tão importante pra gente É importante pra gente Não perder Itza só Sai daí, que a cidade nem é tão importante pra gente É importante pra gente não perder Itza só Cara, eu to tomando desde o começo da campanha, em todas as direções Incrível O foda é que eu consegui manter dois exércitos pra brigar em todas as direções O cara parou no lugar que ele tá tomando atrição e acampou, foda-se Porque assim, você é um morto vivo e você toma atrição em corais Não sei porquê É isso aí, normalmente você ganha essas guerras aleatórias quando você não tá em guerra com ninguém Mas eu já tava em guerra com alguém E a facilidade que a máquina tem de convencer os outros a lutar contra você é muito sinistra Quando eu tento convidar ninguém quer Nossa Missão giga A pior que as guerras dela tá bem bosta hein Quando eu for lutar isso aqui eu vou tentar machucar o máximo Distraua suas miscaritas! Nós comemos! Quatro mil dinheiros Eu peguei a meia de morrer Nós lutamos para o futuro de Athol Loren! Escute os sons Escute os sons de Athol Loren! Corre com o vento E você vai descendo para cá para dar visão para mim desse maluco de baixo Aqui, essa axilote é muito boa de defender, o problema é que ela não tá com proteção nenhuma ainda Nós vamos tentar resolver isso Presta Amazônica 2, sobe de level Sheila Wapay aqui também dá para ir colocar level 4 Massa, vou colocar o templo de Tlenkan Nossa, a facção é bem triste de renda cara, já era para eu estar com 2 stacks pelo menos, quase um terceiro É muito osso Um... ριal? Aqui está na última fase Um Fogo em Berfahr. É muito difícil de ver molhar Ele teve citação de lidar com você Espera lembrar o listening Não tem os índ Lady of the Glade. Lady of Aethel Loren. Eu compartilho os pensamentos da Forrest. Chegava segundos depois pra vocês. Era doido. Vou fazer a barba, quase preciso tirar. Dei uma falha no bigode. Ah não, olha os caras. Os caras desse canal não tem perdão não. Fala que é anão e os caras são altos. Fala que é anão e faz a barba. Tudo errado, velho. Vou tentar machucar esse cara aqui antes de eu ceder a cidade. Nagarathy! Ariad na esquerda. Duas torres na direita. Vamos ver o que a gente tem que fazer aí, velho. Defenders of Aethel Loren. Vou colocar um de vocês aqui. A sua direita. Acho que aqui ativo as duas. Espero que eu consiga tirar a unidade dali depois. Que é meio bugado esses viões. Preciso de fire! Eu acho que eu posso ir lá fora ficar caetando eles, né? Sem esperança que eu vou defender, só quero machucar eles deles. Para fazer os Gorda Marinhos. Fala que é só guarda marinhos e arqueiro deles. Não tem nenhum arqueiro vulnerável. Fala que é só guarda marinhos e arqueiro deles. Apenas! 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 Estarei na sua terra! Com o dedo! Com o dedo! Seja agora! Apenas! 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 Chegou bem quase! Oitenta por cento! Oitenta e oito... Noventa... 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 Noventa e um... Pera que não dá para destruir depois que eles colocaram aqui. Oitenta e oito... Oitenta e oito... Apel Loren! Apenas! Ataca! Arte e preparados! Tarei no chão! As suas ordens! Agora! Tenha posição! Oitenta e oito! Oitenta e oito! Apenas! 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 Defendentes de Apenas! As-Ray! Ataca! Apenas! Acabou, Nicholas! Apenas! 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 Dauntless As DOT! At쟁! Para te lutar! As suas ações? Enfim, Nossa! Ahn! Estive o portão no último segundo Nós estamos perdidos Sim! Nós somos Tarlas! Eu! Eles vão morrer! Não dá pra dar investida até cá dele, mas eu vou atacar aqui o critico da escada Mísseis prontos! Seus ordens estão prontos! Muita eles! Eu vou ficar prontos! Não posso conseguir reportar esse bug aqui Mísseis prontos! Mísseis prontos! Os filhos de Athol Loren! Para o Elgezar! O vento cai contra nós! Caralho! Gente, calma! O cara está morto aqui já, mano! Trinta flash no mundo que está deitado, velho! Ainda bem que eu tirei o bolo daqui, né, velho! Para a ordem! Certo e pronto! Cara, esse mod adiciona muito a facção, velho! É o único mod que adiciona mais de seis facções para jogar É muito foda! Certo e pronto! Nós estamos sentidos! Prontos para os ordens! Vamos acelerar aqui agora! Deu para machucar o que deu aí! Se você olhar aqui nesse aqui, peraí! Caralho! Sim, o meu chat está mostrando as regras do chat para mim! Peraí, Sr. Batalha! Boa! Está teste ganhando! Não vou reclamar não! Vou deixar assim! Vou nem mexer em nada! Estes são tempos escuros! Estes são tempos escuros! Eu compartilho as pensões da árvore! Vamos descendo! O desperdício de árvores! O desperdício de árvores! Eu vou te ouvir antes! Eu espero que dê para matar esse comédia aqui! Se tiver o necrofex ainda aí, fodeu! Se tiver o necrofex ali, eu nem sei o que eu vou fazer! Mas com a bônus de emboscado que a gente vai ter, mais a guarnição de reforço, acho que ele morre! Inclusive você, amiguinha! Chamar do grande serpente! Quanto que custa manter você? Você chamou? 625! E eu posso fazer até 10 dela! Sem condições, eu tenho 500 de renda! Mas a gente pode chamar aqui os espíritos da floresta? Talvez! Eu compartilho as pensões da floresta! Eu compartilho as pensões da floresta! Eu compartilho as pensões da floresta! 15noечение! Isso é atrapalhando a minha vida! Columando meus mãos! Você achou isso? Esse emboscada falhou Beleza Mas ainda assim a vitória pica, vai matar todo mundo no meu exército Vou lutar né Lady of the Azrae Sei logo, agora tem várias bagueras aqui, olha as bagueras Vai, vai tirando as bagueras, mano E aqui os espíritos, como é que vocês são? Tem que ser desnormais né Ready to hunt Ready to hunt Let's go, let's go, let's go gamers Pegar esse canhão aí Pode pegar essa sirena aqui Acho que esse cog deve funcionar aqui Mas na skill Das unidades não ta funcionando não É, esse aqui eu consigo usar Fala Nicholas, boa noite, valeu pela presença aí Para a batalha, por uma vez Aí o canhão Protector da floresta Batalha reto Eu estou pronto Deixa ele ficar tomando flecha com a besta aí Missões prontos Prontos Sa'anishah Elfrai Eurefa Esse bagulho dos mods Serem desatorizados Bunga a versão do game Não Ele só tipo Dá uma alerta e fala assim Pode ser que isso aí não funcione O que está desatorizado Mas tem mod que nem precisa ser desatorizado O que é 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 o DLC Acabou a notícia Vitória do Baguera Lady of the Glade Nossa 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 Elenil Vou sair daqui vocês Olha a folha Chatão aí, Noctilus Beleza, aqui a gente pode pegar Pega tesouro Colar de glifos Esse colar é um símbolo de proteção antiga e poderoso Pode rechaçar ataques e malfeitores Existe global 10% Ok, agora vai pra Subatun Os caras tem guarda argente agora Ou é outro exército Eu já chego aí, bola, aguenta aí Por comercial, cara, eu vou aceitar que eu tô presando Mas depois posso dizer que eu te ataque Tá difícil humildeando aqui Saqueadores Normalmente não são o seu atributo Mas as mulheres guerreiras tem que se adaptar Ao saque como uma forma de desmoralizar seus inimigos Renda do spoiler pós-combate mais 10% Renda de corrente de saques mais 15% Beleza, eu ganhei o atributo no Noctilus aqui, né? Frota terrível afundada Volte com o rabbit com as pernas Para o cemitério dos galeões do Noctilus Nunca mais saia de lá Perguntou o code do Noctilus Lideras mais simples Lutar contra costas dos vampiros E a lutar no mar Beleza Pode colocar aqui de novo Fica aqui dentro da cidade Para o exército Adoraria pegar as cavernas de 20 mil Mas eu tomei numa correria Primeiro tempo de colocar guarnição Três turnos eu cheguei aqui antes Bom, tenta aí, né? Se der tempo, deu Se não der, eu cancelo Quando a gente estiver chegando perto Aumentar a renda de pilhagem de novo Vamos fazer isso aqui Meu dinheiro é praticamente pilhagem Aí você vem pra cá Ele deve ter dois full stacks Pelo menos Eu vou liberar esse Tegonote Máquina Solar Na próxima turnê Mas com que dinheiro que eu vou manter essa bagaça Deixa eu ver se o Comédia não precisa para agora Deixa eu sair O Dex do Reaver Ele tá louco, é loucaço Tá achando que dois turnos no level 4 Mas eu não botei o dinheiro para construir as coisas no level 4 Ai 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 Economia é um problema Ele tá ganhando do Teclas Fico triste com isso Porque, né? Mais corrupção em cima de mim Mas tendo guarnição é bom de ter corrupção alta Porque Tem bastante rebelião para a gente ganhar dinheiro É ridículo Isso aqui é outro exército Porque tinha um subatom Então bola Sai daí Eu concordo Queria muito alcançar ali a Axi Lodge Para defender dentro dela Mas infelizmente não vai dar Eu vou formar isso Como eu posso te ajudar? Mil ou cinco mil Não lembro Melhor que nada Eu não consegui pegar agora mesmo Iniciados piratas São alguns dos lugares mais sonrateiros do mundo De arrepios dos mandoleiros Em qualquer refúgio secreto E proteção feroz Parece que hoje é um dia de sorte Porque o céu tá lá E no cesto da gávea A vez que encontrou Uma pequena caverna insular Onde há um navio negro trecado Navio proteção infâmica Em frota de piratas vampiros E a marinheira dos zumbis Carregando baús do tesouro Para dentro da embarcação Nesse exato momento Há oportunidade de obter uma bolada Mas não espero que esses peixes do mar Desvivos Abra mão de tomar a riqueza Eu espero Esquenta não Sem coroa uma assistência segura Atrás de uma zumbiada de sua vizinha Anenciada Afim de esperar que os piratas deixassem área Após a partida do navio negro Você liderou suas tropas Rumo ao destino frio e úmido Mas encontrou somente um cunhado de espólios Pois o barco em volta Já havia levado a maior parte das riquezas Risco pequeno Prêmio de minuto Tá de boa Orders Qualquer coisa é possível Importante que eu tirei uma pedacinha pra mim Acho que ele já alcança o próximo turno Aqui, né Misguidado Eu tô pra cancelar isso aqui Porque não vai dar tempo Ué, grande sim É o tamanho da província É um L aqui, ó É lá em cima É bem grande essa selva Vou ter 8 mil pra gastar Só no próximo turno Agora eu pego a level 4 Aqui ali Aí eu pego os montadores de De gério disso aqui, né Esse aqui não Mas dá pra liberar também Caçadoras Antigrandes Que isso É os voadores Eu preciso dos voadores também, né Montadores Esse buff na arma aqui Acho que vai ser útil, hein Dura 15 turnos A deusa Rigg Chama seus seguidores para a guerra No frenesi sangrento As amazonas investem na para-batalha Vem de sumagem a mais 10 Força da arma mais 10% E frenesi pra todos os exércitos Vamo lá Pegou? Customizado o negócio do ritual Ritual na emergência Salva a vida É, ritual na emergência salva a vida Ó, pode esperar ainda, velho Vou ter que atacar esse axilote de novo Essa cidade já cansei de atacar, velho Ataquei ela quando tinha scaven Ataquei quando tinha lagarto Ataquei quando tinha scaven de novo Agora vou atacar que não vai ter elfo Não aguento mais atacar aquela cidade Adotei seu sistema de guardação em todas as cidades Agradeço, cara, melhor coisa Melhor coisa Porque você passa menos dor de cabeça Tem nada pior que um cara que aparece do nada na sua província E tem que ficar brincando de Tom G Tem nada pior que um cara que aparece do nada na sua província Tem nada pior que um cara que aparece do nada na sua província E agora, emboscado ou defendendo a cidade safe? Com a ajuda da torre Certamente não Acho que eu vou machucar bem menos Defendendo a cidade Mas eu não sei se vocês vão querer atacar a cidade Amigo Em cima dela Então, mas aqui tem a benefício da torre É bem mais útil Eu vou arriscar, acho que ficar aqui Vou arriscar, vou arriscar Ver se eles vêm aí Aqui eu vou colocar os montadores de terradontes Se você estiver com medo, eu tô, mano, lógico Não tem dinheiro Ah, templo de neblina Esse aqui é bom também, velho Esse aqui é caro Ele dança menos 20 ao montar cerca para os inimigos Listen to the sounds 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 Fugue tile I share the forest's thoughts Agora eu fiquei até bolado Eu vou falar o seguinte, na real Eu vou fazer assim a guarnição aqui Eu teria terminado nesse turno, inclusive Deixa eu fazendo aí, paciência Você me leva? Ah, sim Vitória pique, hein Mas vamos lá defender Porque eu não defendia essa cidade nenhuma vez ainda Bom, aqui agora é nossa vez De aproveitar essa torre maravilhosa Que tem aqui, né Então é isso que faremos Esse, na verdade, ó Esse cara de canhão Se eles virem por essa escada aqui O que é bem improvável, na verdade É, dá o tiro espalhado Aí a gente segura aqui Na verdade eu vou deixar um marqueiro aqui Um marqueiro aqui Deixar as primeiras da guarnição na frente Pra morrer, né Guarnição Recupera rápido Pior que ganha, viu Tem campanha de mod que dá conquista, velho Tipo, se você, por exemplo, jogar com as amazonas Eu chuto que As conquistas de homens lagartos Você consegue fazer Porque elas são a subcultura dos homens lagartos As construções é praticamente igual Os marcos, elas têm acesso a todos Então acho que você consegue pegar isso aí, por exemplo Os ogros, eu vou deixar eles aqui atrás De apoio, né Se der ruim, lá na frente Vocês, eu vou deixar escondidinho aqui atrás A gente vê onde vocês vão ser úteis Guerreiros de Jaguar Pode ficar aqui Comecei com a Tio Me roma, hein Expo, vocêheaded A menina Enfavorada e o tranquilo Ãsele Me, me, me Me sorpreenderem Somente e boa Arqueiros devidamente posicionados, com caralhinhos, vocês podem ficar caetando um pouco aqui na frente. Aí, as guerreiras de águia, vou deixar vocês aqui. Só na maciota, você pode ficar aqui. Na verdade, as guerreiras de águia ficam aqui atrás. Que coisa é a gente sair correndo com elas para flanquear eles. Você, campeã, fica aqui. Não, tranquilo. É uma campanha difícil, cara. O começo dela é uma desgraça, mas as unidades são muito legais. Acho que é isso. Tepok, cadê você, Tepok? Vamos lá. Aqui não se meia já, tá? Aqui não ia até aí, não. Traga-nos a morte! A Senlu, Aréal, o Cain. Vamos lá. Vou passar essa galera pra cá. É, eu monto a coletânea mais para servir de referencial para vocês mesmo, tipo, a galera que quer pegar uma coisa específica tem de todas as facções aí, tipo, funciona tudo? Funciona tudo, mas se quiser fazer uma coisa específica para não ficar com muito mod, é só dar um Ctrl F aí para pesquisar por nome. É que antes eu fazia uma coletânea para cada campanha que eu gravava, era um saco de fazer toda vez. Ah, vou jogar de rei da tumba ali, separa uma de rei da tumba. Ah, faz uma de não sei o que, faz uma de não sei o que. Aí eu falei, ah, vou fazer só uma só e vou ficar atualizando, é isso. Sim, sim, é o que eu fazia também quando eu começava a jogar. Pega o senhor que eu vou jogar, a facção, fala, ah, essa aqui achei legal, essa aqui achei legal. , então, é bem por aí, não? Ah, temos um problema aqui de alcance, meus ogres não tem tanto alcance igual aos arqueiros deles. Sem problema, a gente resolve. Rampagua, por então! Vão! Chefe, a morte se espera! Nós, vamos para o murder em Senlu! Faça eles dançar! Vamos para a violência! O trem vai vir! O que é que eles jogarem? O que é que eles jogarem? O que é que eles jogarem? Não sei se vai dar tempo, mas... Chega mais aqui. Vamos lá! Cuidado os olhos, garotos! Descobre no movimento! Você vai pensar... Descobre no movimento! Ah, o High Ground é uma maravilha, não é velho? Que beleza, o High Ground, para quem é um? Mães da terra, move agora! Quando vamos comer? Karnos, nos abençoe! Messe a pé, amigão! Se você الم Massachusetts! Chega mais! Não é varia! Ke retraite! Não é super! Se você termina mais! Pronto! Primeira Doine The Game! Que grande do Deiros! Pronto com Deus! Não é um dos mesmos! Pronto e esperando! يدa para 밀! Eu acho que eu preciso de vocês do outro lado aqui, hein? Vou fazer um arqueiro aqui E vocês deixaram ser capturados pelo veneral, né? Com carinho Aí é fogo Sentido por Isha Encontrando o inimigo de fogo Ok, foi Volta aí com carinho Não vou se machucar a tua não Me, 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 me Apenas as espalhas Defenda! Nós estamos rompidos Toda a esperança está perdida Eu vou! Estou espalhado Para jogar o Dutoric dessas da Amazônia A Dutoric é muito louca, velho A Dutoric eu queria ter jogado mais tempo Mas quando é corrido que na nossa DLC Acabo nem prolongando muito a campanha Para dar tempo de jogar todas Quando está no hype Mas a Dutoric é muito legal, velho Adesce Asra Dutoric Alta 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 Eu vou me perguntar um negócio Para você colocar uma magia com o problema 2 E tem uma ativação diferente Você tem que fazer assim ó Tipo, se você clicar uma vez na magia Ela vai castar uma vez normal, tá? Para você super lançar a magia Que é quando você upa ela duas vezes Você tem que dar 2 cliques Você vai dar 1 Essa vai dar dois Aí você tem ela super lançada Tanto que você clica uma vez Clica para militar na mira do super lançamento Aí você clica de novo Aí aqui tá super lançada É o mesmo botão, só que você tem que clicar duas vezes E aí indica qual você consegue super lançar Porque tem essa setinha aqui, ó Tá vendo? E aí eu uso o mod que quando você super lança A magia tem chance de falhar E aí quando falha a magia no super lançamento Que causa uma mega explosão em volta do Lançador Que você já deve ter visto aqui nessa campanha acontecendo Tipo, ó, eu vou super lançar aqui Vamos ver se vai dar o problema Aí, ó E aí se esse cara tiver perdido de unidade Explode todo mundo em volta dele Dando penalidade a um monte de coisa Tanto aliado quanto inimigo Eu os saio! E aí E aí E aí E aí E aí Olá, tudo bem? Aqui, avançou muito Vou ter uma barata na vantagem, né? Não tem porque se matar Você, amiguinho, vem pra cá e exibe naqueles caras dele E aí E aí Vem pra cá e exibe naqueles caras Vem pra cá e exibe naqueles caras E aí Vem pra cá e exibe naqueles caras E aí Estou esperando o frio! Aqui, defesa, high ground, sucesso! Fácil até a baira, já lutei! Posso ficar só aproveitando e vendo a galera perseguindo Mas o cara matou bem aqui, 116! É o ogro mais caro que tem, mas dá não! Esse esqueleto gigante que é muito foda-se! Seria mais prazeroso ainda se fosse igual ao do Medieval 2 Ou do Atila, por exemplo. O cara está perseguindo, o cara desiste e luta Uma animação sincronizada até a morte, é bem legal! O cara fica para trás, perde a cabeça, perde a perna Tudo sincronizado, não é tipo batendo no Warhammer Mas é legal mesmo assim! Podia, velho! Vou pegar a reposição aqui Dá para matar quase todo mundo A última Tempestade Derrotou Altan O Cavalgador da Tempestade Reina girada por Portos, mas 15% em todas as regiões Pena que eu não tenho um Porto, só tenho um Tem medo do Warhammer 3, por que, velho? Tem medo do Warhammer 3, por que, velho? Ah, Storm Rider, né? Storm, Tempestade Rider, Cavalgador Envolgador Finalmente chegou a hora Stegodont Ah sim, não sei se vai ser melhor que o morceguinho Mas pelo menos é mais resistente Morceguinho é estiloso com certeza Mas Stegodont é mais estiloso Quer dizer, morcego mais estiloso Mas Stegodont é mais forte Pena que não vai ser uma coisa customizada Pena que não vai ser uma coisa customizada Igual ao morcego Espírito de Aethel Loren Para o rei e a reina Nas cães Comunindo com a terra Sem medo Só vamos Os caras no peito a gente não Fica aqui de olho nessa cidade para ver se eles vão trazer exército por cima E a gente vai atrás E a gente vai atrás do resto Minha canção foi ouvida Minha canção foi ouvida Você pode colocar defesa corpo a corpo Aqui da pocai Aqui da poca level 3 A poca Vou aqui para ganhar mais dinheirinha né Que está 72 de renda Pode ser Como posso te ajudar? Como posso te ajudar? Para ganhar mais brinquedos Eu estou chegando da floresta vivante. O Unu deve ficar menos de R$50,00 hoje em dia, a promoção não sei quanto que está Boa tarde e tal Agora pica, o jogo quer matar todas as mesmas unidades Acho que o bolo não alcança aqui, né Por muito pouco não Mas ele está vindo, cheio de marro Caramba, fake news que esse mamilinho aqui não balança Essa física, viu, desses jogos hoje em dia Era para estar balançando os mamilos Vocês ficam aqui na esquerda No matinho aqui, olha só Só na guarda Aí aqui Vocês até aqui só Outro projétil Você pode ficar aqui na frente Cadê meu bichinho novo? Tá lá A balista em cima Muito melhor para soltar magia, não? Muito bom Muito bonitinho, olha só Muito bonitinho, olha só Porque flecha está tendo um monte lá Porque flecha está tendo um monte lá, velho Vai ser com mais escuro Se necessário Vamos obter Seja sinto e pronto Pansando Mas não é o que é isso Agora vai ficar de novo É um poderoso Cidando esse barco aqui Guarda-Marinha Cidando e esperando A hora Coloque-os abaixo! A força está avançando! A Arteira avançou aqui! Quando sofreram, A Arteira avançou aqui! Uma canção de ascendência! A Arteira avançou! A Arteira avançou! A Arteira avançou aqui! A Arteira avançou! Ao contrário! Esforçam! Você está em combate! Você vai me ajudar! Você não está indo! A gente está sofrendo para brigar com o Ski, agora estamos batendo em frente com o Elf? A Cidade nos enganou! A Cidade nos enganou! A Cidade nos enganou! Não te abençoe! Nós queremos lutar, e não te abençoe a partir da parte! Ok! Exatamente, a granada de fragmentação que está na nossa nemes do Gear 5 A crescimento e a vida Pode colocar isso aqui! Precisamos de dinheiro A perdoada do Atoll-Laurent 7000, 9000, 8000 8.000 Não é uma pilhagem muito grande, mas... Não vou recusar Quanto que tá pra manter um dinossauro? Já que eu pago 80% a mais 336 Acho que é válido Vou aumentar a renda agora ali do... Das construções que a gente colocou Decreto aqui no próximo turno também Acho que dá pra manter um dinossaurinho Ó, ali tá menos um de ordem pública Aqui tá menos um na floresta Vou aumentar o dinheiro aqui. Ah, dá pra manter de boa Tem negócio de reposição aí Cara, a gente é ruim mano Pior que é É que muita coisa dá hit kill nos gears atuais, ó Tipo, muita coisa Tem ficado mais difícil as campanhas Tem ficado mais difícil as campanhas E aí de 4 que chega em outubro, a gente pode jogar, velho Outubro tá aí Tô empolgado também, vamos ver como é que vai estar, velho Ah, sacrifício de sangue, a gente já fez esse Esse que eu vou ignorar, não quero onde eu tô brigando Saqueadores, depois de encontrar os invasores humanos, as amazonas começaram a praticar as táticas inimigas sobre eles, parece ter funcionado muito bem, ainda tem qualidade de piragem mais 15% Eu observo Que conveniente ter vindo isso agora, hein Contemptible Forest Vengeance Eu animo os pop grandes em Age, velho Não precisa nem de mod pra ficar legal Assim, Ninja eu fico em tolas de 2, né, mas é bom Aqui eu acho que posso fazer o automático de boa, né Nós lutamos pela floresta Aqui eu não vou apelhar ainda Azraim Mage Larvas Itch O mago carrega uma vasilha que contém larvas secas, após comê-las a gente ganha energia que as larvas haviam absorvidas Carrasco, corte a cabeça do inimigo, o corpo morrerá, assim são os exércitos e seus líderes Dois prisioneiros após a batalha, várias vezes Bebe-as do inimigo, menos 3 Ordemburgo, menos 3 Tá, esse aqui Tira, vamos fazer isso agora Aqui você pode colocar A dar que dá dano de veneno E aí eu vou colocar a sua arma Pra você, eu achei amigão Lâmina das Realidades Escute os sonhos Que divertia muito mais que o Age of Empires Mas ganhou o Age of Empires 4, então não vou achar ruim Vamos ver o que vai dar Com o Senorcraft Reforged, tá bom Ai 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 Isso aqui é útil Ainda não tem dinheiro que eu preciso pra fazer aqui as paradas dos voadores né Mas a gente quer bastante pegar os temporadactions logo Então a loja é mais fácil Por causa dos monstros também ajuda bastante Não tem tanto micro pra fazer Ó, mais uma vez hein Noctilius pediu paz Tá escrito na tela Noctilius Pediu paz Eu vou aceitar Tá Vamos ver quanto tempo vai durar essa festa aqui Mano, não é possível velho Não é possível isso Vocês estão combinando aqui na Lusca né É pegadinha Tem alguma pegadinha acontecendo aqui velho Os caras não esperam velho, a vez deles Não é possível velho Não é possível velho Tem alguma pegadinha acontecendo aqui velho Vem de cidador Os caras não ofisem Mas vinte de magia para todo mundo Vem até aqui Vem até aqui Estão encruzando bem aqui Vem até aqui Vem até aqui Estão encruzando bem aqui Vou Vem buscar E vou deixar o bolo aqui Indo na cidade deles Tá aqui bolo na fronteira deles Só no Aaaaah Vamos matar aquele maluco lá fora A bola é a bait Agora vou ter que vir aqui para ver onde esse monte vai atacar Provavelmente chaco, não tem ninguém ali Chavotec vai cair, com certeza Nossa, deve ter pelo menos dois full stacks Acho que defender aqui é suicídio, melhor você ficar enchendo a ropec Estas são tempos escondidos É exatamente o que está acontecendo É exatamente o que está acontecendo É exatamente o que está acontecendo Vai ficar muito caro se eu tiver que pegar vocês Cara, faz o seguinte, recuo aqui para a nossa cidade aqui atrás Vamos para a cidade que tem mais defesa Eu vou para trás E depois eu volto aí e pego essas skins que a gente perder Não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo Aqui, pode deixar o negócio de ordem pública por enquanto Vamos precisar Mas porra, os caras podiam esperar um pouquinho Ele estava carente de guerra Olha lá, olha lá, olha lá Caras que caem na mente Ficam a Arial e Arial em torno Arial, isso aí Subjugues azuis Espiritualidade idealista não serve para nada quando o nosso estado está destinado a virar comida de vermes Contou vitórias contra os elfos nobres várias vezes A liderança mais cinco no tráque dos elfos nobres Exatamente, velho Exército escondido na parte de baixo, só esperando o bolo dar o sinal Colocar em Devotes, Berserker Totem Guardia, não tem nenhum ainda Cavalaria até tenho Inspirar os montadores de feras De alguma forma as feras da selva sentem poderes místicos da Neo-Axana e lutam com mais vigor por ela Mais 8% de velocidade, mais 15% de investida e mais é de jantar corpo a corpo nas cavalarias melee e voadora Eu pego a floresta vivante Colocar eles em baixo Para o rei e a reina nas cães Bandeira da velocidade Bandeira da velocidade, não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse em uma ventania Aqueles que a seguem atravessam 5 impérios no ritmo bem maior Desse Tugdorm e desses amuletos e joias eu levarei tudo Saquei vários povoados, dei renda de corrente da filhagem e povoados mais 12% Ok Agora aqui pode colocar a guarnição Aqui eu posso fazer um marco O mais caro aqui Templo da Neblina Se bem que esse marco nem dá dinheiro, acho que não compensa gastar nele não Ok, eu liberaria pesquisa Se colocar além dá o que? Renda de spoiler pós-combate É igual o santuário de Sotek Márnia pública seria uma boa aqui também Vamos fazer os voadores, vai Aqui libera muita tecnologia E aumenta ainda a gerada das construções da província É, por que não, né? Acho que para liberar tecnologia é válido Altar dos deuses Santuários realmente Para pequenos deuses ou deuses esquecidos Das amazonas estão espalhados nas cidades-templo Não importa o que é insignificante Eles ainda assim serão reverenciados Beleza Aqui pode aumentar esse daqui Se bem que nem sei se vai durar essa cidade aqui, né? Tcháqua Vou deixar quieto Poxa, ele tem magia Fizeram uma escola de magia para o Ogro Então tá bom, né, velho Então tá certo Vou fazer aquele exercício da magia que você pegou uma vez Malekith E 19 guarda-neiros de Nagarond Capaz que funciona, viu? A bola não pode perder magia agora? Lógico que pode Ah, esse aqui dá dano Bonecrusher Tá, vamos ver como é que é Consumindo um pedaço de um dente de granito quebrado O açougueiro, é o Butcher, né? Contempla a resiliência da pedra E a sua resistência das montanhas É imbuída dentro dele De seus companheiros Ok, faz sentido O cara come a pedra E aprende a ficar duro como a pedra Quem sou eu? Você precisa gastar os 7 pontos para liberar ali? Aqui tem 7, né? Bom, compensa, então vou ter que colocar qualquer jeito ali Põe, sei lá, aqui agora Então, um choro distante Uma melodia amaldiçoada Ao mesmo tempo Coloca os guerreiros do totem No frenesi de matança Fazendo com que eles lutem De maneira feroz Frenesi para todos os guerreiros do totem Então, o cara é sinistro Pode ir voltando pra cá, bola O cego de árvores Escute os sons Escute os sons Escute os sons Os sonhos Apareceu o zang em ASMR Quando você pescoisa o zang Um monte de gente já veio falar isso pra mim, daqui a pouco eu tenho que mudar o nome do canal desse jeito Ah, ele bombou porque ele tá usando meu nome, né? Parece Lady of the Glade, começando a sair Escute Vamos proteger Nós lutamos para o futuro do Athol Lawrence O futuro Minha canção cresce mais ou menos Eu pego a terra vivante Eu pego a terra vivante Consumindo suas poções místicas e aplicando suas pinturas mágicas nos seus corpos Ela se torna um verdadeiro pesadelo para qualquer inimigo Ok Olha a música do seu rival já olha, pera ai Vou colocar ela pra montar nesse equiparodáctilo Eu lembro como eu demorei pra aprender a falar esse equiparodáctilo Lançou essa bagaça Nomezinho difícil da pra eu ver Nomezinho difícil da pra eu ver Proud daughter of Athol Lawrence O tempo dá até pra deixar ele com barnição ali O tempo dá até pra deixar ele com barnição ali, vamos ver se dá tempo Ele se arruma a cabeça Ele fala para perder isso Elas com barriga de Atol ar O caras mamãe O cara leva tudo na barriga O cara leva tudo na barriga O cara leva tudo na barriga Fico feliz que eles colocaram o senhor Ogre de líderes de exercito agora Dá para montar um exército de totalmente Ogres É para montar um exército de totalmente Ogres Passei essas tropas me pagando mil, aí é tentador demais né velho, tá aceito por enquanto, beleza. Cara, mas foi insta, só porque eles tem que ir pro maluco velho, foi instantaneamente velho, caraca, todo mundo me odeia desse jogo, vida triste. Todo mundo me odeia, como é que esse cara pode judiar a bola velho? O servidor da natureza. O servidor da natureza? Mesmo o mestre da natureza não conseguiu. O servidor da natureza não ganha não velho. Aqui pode pilhar. Calma aí que... Agora sim, adeus pra que sou chato que vim me atacar do nada. Então, foi feita. A terra chamou sua proteção. Caraca! Empurrando uma porção de costelas, caveiras e fêmurs na sua boca, o açougueiro começa a masticá-las. Enquanto isso, ele amaldiçoa seus inimigos, que imediatamente sentem seus próprios ossos quebrando com sons ensurdecedores. Beleza, isso aqui deu realmente atenção para a assustadora! Caralho, velho! A bola é foda, velho! A vitória se torna uma vez mais! Eu não vou jogar essa aqui não, viu? Lady of the Glade, em seu serviço Lady of the Glade, em seu serviço Ah, então, mano Essa facção vai ser meme quando sair, viu? Nossa, quando sair oficial, com certeza vai ser oficial A galera recepcionou muito bem o Ogro para não sair oficial um dia Tipo, sair oficial é a facção completa, né? Não só mercenários Predadores da selva Veneno da serpente, parece interessante isso aqui, hein? Vocês são guardiões do totem, né? Tem Berserkers? Colocar em Devotes? Não, não tem Esse cara tem uma cura em área Uma infantaria Vou chamar você, hein, filha? Cheguei É esse daqui? É aquele ali Então, tira você Vem você Vou botar as duas do totem, o resto vai ser tudo com Calimbersacker Sei lá Sei lá Aqui já coloquei o decreto Já Você fica de boa aí, hein, Teclas Porque se você vier com graça também, já sabe Agora eu vou tentar matar esse maluco que está sozinho aqui em cima 17 mil de pilhagem Inclusive a província dele é Acho que tem Skaven aqui ainda Vamos lá Bola para sempre sem exército? Não, pô Se bem que acho bem difícil eu conseguir fazer um exército para ele mesmo Não consigo terminar nem o outro ainda Se fosse fazer um full ogro ia ser engraçado É, pior que o herói ogro não tem, hein, só os senhores de exército Não vou aceitar mais nada de seu não, velho, eu aceito para ouvir o senhor em guerra, velho Isso é fora Oxi, aceitei o acesso ao trópico em guerra Caramba Atacando com ferocidade, aqueles que sobrevivem às amazônicas As... com as caras amazônicas Geralmente Um... Vibe o resto de sua vida com medo Chances de sucesso de um buscada mais 15% Chances de defender de um buscada mais 5% Beleza, você Você pode colocar aqui fúria selvagem, a Amazônia aprendeu a canalizar sua fúria e agressão, fazendo com que ela seja um animal quando estiver atacando seus inimigos. Vamos para lá. Bola, onde eu vou deixar você? Amazônias. Eu só queria bater no Dr. Harker para tirar essa corrupção, mas ninguém deixa. Certo! Quanto eu preciso aqui? 4.080? Aumento isso aqui para dar renda. Tem que conseguir as coisas que dar renda aí, senão vai ficar osso. Depois eu pego esse tipo de paradacto aí. A bola está triste. Tinha um acampamento de mercenário aqui em cima, mas o cara foi embora, não conseguiu pegar ele. Onde ele terá o exército dele? Seguidor aleatório. Mestre Balista. Você me precisa? Eu? É isso. Passa aí. Esse herói tá chegando lá pra ver qual é o dos caras. X declara guerra pelo meme só. Olha lá, não tem nem exército ali, mano. Quero bastante isso aqui, hein. Colônia Elfica. Na parte da Mosca do Zen que tem a parte que ele fala me vê um pé aqui da mão. Ah não, mano. Ai, velho. Esse cara é brasileiro esse maluco aí, velho. Tipo certo de guerreiro. Esse aqui eu já vi também. Põe esse aqui pra dar imaculada. Só deixa eu ver aqui onde o exército esse cara tá. Esse deus arpar. É, esse daqui tá na guerra de meme, velho. Porque não tem nada aqui. Esse cara tá louco. Tchau, tchau.